Faz tempo que eu não dou uma sentada, quer dizer, faz tempo que eu não gravo vídeo aqui né E fala aí rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais vídeos aqui no canal E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o jogo de hoje entre o Sporting e o Tottenham Esse vídeo aqui eu vou focar pra falar do Sporting, dessa vitória importantíssima em cima do Tottenham Não vou falar do Porto porque eu acredito que nem os torcedores do Porto querem ficar escutando sobre o time Porque quando o Corinthians perde mesmo, cara, eu não procuro nada sobre o Corinthians, eu nem vou pesquisar nada sobre Eu acredito que a torcida do Porto nem quer saber muito depois dessa goleada aí que ninguém, tá tudo sem entender né Então eu vou falar sobre o outro lado que é o lado da alegria, que é o lado do Sporting, meu irmão, segura Dois jogos na Champions, eu já vou cravar aqui, o Sporting vai ser com todo o respeito do mundo, pelo amor de Deus, galera, não me entende errado Mas se você for comparar os elencos dos outros times, o dinheiro, o poder aquisitivo, eu acho que o Sporting vai ser tipo uma zebra nessa Champions Tá com todo o respeito do mundo e da história do clube Mas se você for comparar com City, Real Madrid, PSG, Bayern de Monique, Barcelona, você sabe que o elenco é bem inferior Então por isso que eu uso esse termo de zebra, tá, só pra deixar bem claro aqui Mas eu já tô falando agora, em dois jogos eu acredito que vai ser E cara, ai, não, vocês vão dar risa Esse Edward, eu conhecia ele por causa do FIFA Quem acompanha o canal aí, quem vê as lives, sabe que eu já falei também das lives, já mostrei Mas eu comecei o meu modo carreira no FIFA, no Vitória de Guimarães E o Edward era do Vitória de Guimarães e vim pro Sporting E o cara, ele corria que nem uma gazela no jogo, já corria pra caramba Não era muito bom de finalização no FIFA, né, mas corria que nem doido E aí quando eu vi que o Sporting contratou ele, eu falei, pô, vamos ver, né, como que ele vai sair num time maior e tal, assim, né Pra mim o cara tá destruindo, velho, ele e o Trincão, que belas contratações do Sporting Mas cara, eu tava esperando esse jogo, rapaziada, pra trazer o vídeo Porque o primeiro jogo foi uma vitória importantíssima também do Sporting Fora de casa contra o Frankfurt, que ganhou a UEFA Europa League, né Então é um time também muito forte Só que eu tava esperando esse jogo contra o Tottenham Porque dependente que me ser torce O time mais fortezinho ali que tinha no grupo é o Tottenham, né Então pra mim é um grupo muito equilibrado, pra falar a verdade Então eu tava esperando os dois, três jogos pra mim ver o que ia acontecer pra mim fazer um vídeo Cara, esse jogo foi fundamental pro Sporting Primeiro que ganhou o primeiro jogo fora de casa E agora ganhou do time que era mais temido ali do grupo, que era o Tottenham No primeiro tempo, pelo que eu vi, eu não assisti o jogo ao vivo, tava trabalhando, rapaziada Mas eu fui ver os melhores momentos e algumas matérias Mas pelo que eu entendi, o Tottenham jogou melhorzinho ali no primeiro tempo Tentou fazer alguns gols, mas pecou bem na finalização Eu vi o Richardson tentando dar de cabeça, errou Então ali no primeiro tempo, o Tottenham tentou meio que comandar ali Tentou ganhar o jogo, eu vi um lance do Emerson também, o lateral, que é brasileiro E perdeu, perdeu não, foi uma defesa lá do goleiro do Sporting, o Adams, se não me engano Que fez um belo jogo também Dele cara a cara com o goleiro, o goleiro defendeu Então assim, o Tottenham teve algumas oportunidades e abriu o placar e não abriu E aí o Sporting jogando bem, que cara, teve um lance do Edwards Nossa, do Edwards, né Que cara, ele leva o time inteiro do Tottenham E aí o Loris, ele só cai Porque o Loris, eu tenho certeza que ele não acreditou naquele lance Eu tenho certeza que o Loris, ele caiu assim Mas por cair, velho Na mente dele, ele já tinha aceitado o gol E ele acabou defendendo Nossa, ia ser um gol pra competir por Puskas aí, tá Então além das chances que teve o Tottenham O Sporting também teve de fazer um gol também Não foi só o Tottenham não E aí o jogo ficou nessa No finalzinho, quase 90 minutos Depois de uma defesada do Loris também Uma jogada do Pedro Porro, se não me engano Uma jogadaça Veio o escanteio Gol de cabeça do Paulinho Centro avantaço, né Tem que respeitar Ali cara, o Sporting já matou o jogo Porque tava nos 90 minutos Teve os acréscimos e tal Mas muito difícil do Claro que tudo pode acontecer na Champions Mas muito difícil do Tottenham ter feito Depois fazer algum gol Então cara, foi um gol muito importante Depois, logo em seguida O Sporting já fez os 2x0 Com um golaço Eu vou olhar aqui, galera Que eu vou esquecer o nome dele Mas é um brasileiro que jogava No Atlético Goianiense, velho O cara tá, se não me engano No passado jogava no Atlético Goianiense E esse ano ele já tá fazendo gol Na Champions League Olha como que o mundo Mano, olha como que o mundo É foda, velho Deixa eu ver o nome dele aqui Que eu vou esquecer É, Arthur Gomes Arthur Gomes Se eu não me engano No passado ele jogava no Atlético Goianiense E hoje já tá no Sport aí Fazendo gol na Champions E que golaço, velho Nossa, ele deu a probar das pernas do Emerson ali também E depois jogou a bola A probar das pernas do Lohris também Que tava jogando muito bem No jogo aí Depois acabou tomando Esses dois gols aí no final E cara, que vitória Importantíssima Então o próximo jogo É o Sporting U O Olimpique O Sporting, pelo amor de Deus Ganha Porque aí vai pra nove pontos Já vai tá mais tranquilinho ali Pro segundo tempo ali Do grupo, né Da fase de grupo Eu acredito que o Sporting Vai passar em primeiro Nessa fase de grupo E vai longe nessa Champions Você quer ver o que eu tô te falando? Se duvidar Vai numa semifinal Ser campeão Eu sei que vocês que são torcedores de Sporting Tem que acreditar até o final Eu também Que nem na Copa do Brasil O Corinthians Se passar do Fluminense Tem o Flamengo Que eu acho que o Flamengo já tá na final É muito difícil Muito difícil Mas eu vou acreditar até o final Então é a mesma coisa Os torcedores de Sporting, né Eu sei que vocês acreditam até o final Que vai ser campeão da Champions Mas eu acredito que o Sporting Consiga chegar até uma semifinal Se duvidar chega, velho Porque esse timezinho Tá muito bem treinado Tá muito bom pelo Rubem Amorim Tá muito da hora de ver o Sporting jogar E tá com os jogadorzinhos Cara, que eu tava vendo o que que aconteceu E tá dando muito liga ali no time Vamos ver o Porto também O Porto eu não vou nem falar nada aqui Não que tá aí último no grupo Lá zero pontos Mas é isso, rapaziada Espero que tenham gostado Desculpa demorar um pouco de trazer vídeo Mas vou tentar trazer mais, tá Até para os vídeos Se cuidem Ficam com Deus E fui Tchau, tchau